Santos e Ponte Preta, Mário da Ponte cruzou o da esquerda, Chiquinho trabalhou contra, veja, Ponte Preta 1, Santos 0. E o Santos sai atrás do prejuízo com o gol de Márcio, Santos 1, Ponte 1. Paulo Isidoro é lançado, toca para trás, Ronaldo bate forte, Santos 2, Ponte Preta 1, placar final. Tchau, tchau.